Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre novos rumores da linha Galaxy S22. Desta vez é um rumor bem interessante, inclusive com imagens, com fotos de um protótipo que seria o S22 Ultra. A parte interessante disso é o seguinte, com essas imagens se realmente forem verdadeiras, nós teremos, primeiro ponto, realmente o fim da linha Galaxy Note. Então não teremos mais Galaxy Note com certeza, é uma linha que foi extinta, mas por outro lado a linha S na sua versão Ultra acaba de virar um Galaxy Note de fato. Então preparem o bolso porque é janeiro, fevereiro que costuma ser o evento, então acho que até, sei lá, fevereiro, março deve ter alguma novidade por aqui no Brasil para a gente comprar. Então vamos dar uma olhada nessas imagens para saber como é que está o aparelho e o que ele tem de diferente. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Então vou mostrar algumas imagens destes sites, tá? Alguns sites que falam de Android aí pelo mundo, publicaram. Essa é a aparência do protótipo aí que está sendo divulgado pela internet. Vou ser sincero que eu não gostei tanto dessa parte traseira, eu gosto mais daquele módulo mais sobressaltado que nós temos no S21 Ultra. Até estou pegando, estou tirando o meu aqui da capinha para mostrar para vocês. Então essa aparência aqui, eu acho mais bonita, tá? Eu acho que esse módulo aqui, com esse metal, eu acho mais bonito do que somente os círculos das câmeras. Mas, claro, quando estiver na mão é que nós vamos saber se realmente, qual é mais bonito, se esse aparelho vai ser tão legal quanto parece ou não. Mas de largada, gente, é aquela história. Ele vai ter o espaço ali para a caneta. Então aqui algumas imagens só para vocês terem uma ideia. Então aqui a aparência dele é uma aparência bem de Galaxy Note, parece até mais retangular a tela do que a tela do S21 Ultra. Não sei se é impressão minha, mas nas imagens me parece. E aqui, gente, olha que maravilha, a volta da caneta. Então realmente aqui, ó, nós temos caneta na garagem, não mais a canetinha na capinha, não mais aquela gambiarra. E pelo sistema aqui, ó, eu acredito que tem grandes chances dela ser uma caneta de Galaxy Note mesmo, de fato, né? Com as funções Bluetooth, tudo bonitinho. Então seria uma linha S22 Ultra se transformando, né, numa linha Note. Então o que eu falei, não vai mais ter linha Note. Linha Note vai se juntar com a linha S e vai ser o topo da linha S. Aqui mais uma imagem mostrando aqui a parte traseira, né, com aqueles módulos de câmera, somente com os círculos aqui, né, sem nenhum outro detalhe, tá? Como eu mostrei para vocês, aqui parece que o zoom óptico continua. Pelos rumores iniciais vão continuar ali uma lente de três vezes, de zoom a outra de dez. Aí aqui, por fim, mais uma imagem da tela de frente. Então, é o que eu disse, né, gente? O que chamou a atenção foi isso aqui, ó. Realmente teremos uma canetinha aqui, ó. Isso faz toda a diferença. Quem usa a linha Note sabe o quanto é bom ter um Galaxy Note ali com a canetinha na garagem. Sem ter que ficar com ela como eu uso aqui, né, porque eu não gosto daquela capinha de silicone. Eu acho horrível, eu acho péssima. E tenho que deixar aqui, ó, sempre na mão, por perto, ou se eu vou para a rua, eu tenho que levar numa mochila, deixar na bolsa da esposa. Então, é um trabalho terrível, né, ter que levar essa caneta sem usar aquela capinha que é péssima, né, que gruda no bolso, é grande demais. Então, realmente, voltar para essa condição aqui, não tem nem o que falar. Realmente, será um muito bem-vindo se realmente esse rumor for verdadeiro, né? Bom, pessoal, então é isso. Começar a juntar o dinheiro, né, para fazer a troca. Quem tem o Galaxy Note tem o 20, né, que foi o último, o 20 Ultra. Eu acho que teria pulado, né, porque não teve esse ano, pulou o 21 e estaria comprando o 22. Então, pode ser uma boa troca. Não é uma troca obrigatória, mas podia ser uma boa troca já por ter pulado dois anos. Quem tem do S20 Ultra para baixo, eu acho que é uma troca excelente. E se isso realmente for verdade, se esse rumor for verdadeiro, assim, eu estou super ansioso por essa novidade. E, assim, vai dar para matar a saudade da linha Note, mas com tudo que a linha S tem de bom, né? Toda a performance, todo o... Eu acho que a parte de câmera evoluiu bastante, o processador tinha melhorado bastante. Então, assim, se conseguir juntar essas duas linhas, eu acho que vai ser super interessante. E, no final das contas, gente, é um Galaxy Note, só que com o nome de Galaxy S, né? Não nada mais do que isso. Porque sempre, a impressão que eu sempre tive é que o Galaxy Note, por sempre ser lançado um pouco depois, alguns meses depois da linha S, era o top da linha S melhorado, com algum detalhe a mais, com uma câmera um pouco melhor, com alguma coisinha ali a mais, fora os truques da caneta, né? Então, dessa vez, eu acho que teremos um Galaxy Note fora de época, né? Que normalmente é do meio ali do ano para frente. Teremos ele fora de época. E se for com esse jeitão aí que estão mostrando nesses protótipos aí, ainda são rumores, não é certo, tá? Mas se for verdade, puxa vida, né, gente? Gente, vou matar a saudade, acho que todo mundo que gosta da linha Note vai poder comprar um top de linha super caprichado, com excelentes câmeras, com zoom de 10x, com macro, são coisas que não tem no Note 20 Ultra. Então, você vai poder dar um belo no upgrade, principalmente em câmera, e continuar com a caneta completa, aparentemente, né, completa e dentro da garajinha ali, dentro do aparelho. Nada de levar em capinha, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa história e se já vão juntar dinheiro para comprar esse novo Galaxy Note, né? Que será um S22 Ultra com cara de Note, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa notícia para os fãs da linha Note, né? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.